Olá Renata, tudo bem? Um grande abraço a você e a todos aí no Brasil. O Brasil agora está treinando aqui no estádio Olímpico de Berlim, que foi construído para a Olimpíada de 36. Vou pedir para o cinegrafista Felipe mostrar aqui a atividade da seleção brasileira. O último treino antes do amistoso contra a Alemanha amanhã. Olá, meu amigo Milton Neves. Um grande abraço a você e a todos aí no Brasil. A primeira pergunta eu me respondo. Fizemos um bom jogo, fizemos o goleiro adversário trabalhar bastante. A equipe do Camarões, o Seedorf agora é o comando. Estou muito feliz dessa oportunidade com a minha seleção. Mas o Alberto Moreno comentou. Está chegando. É amanhã a grande decisão da Liga dos Campeões. Com o estádio Olímpico de Kiev ao fundo, o palco da grande decisão. E eu não acreditei, ligaram para mim, falando que eu ganhei o ingresso. Bom dia, para vim. Essa aqui é a bola da final da Liga dos Campeões. E ela pareceu ficar quente na mão do goleiro Karius. E os torcedores do Real Madrid cantam Nós somos o rei da Europa aqui em Kiev. Uma final espetacular como essa, sem dúvida, não tem palavra para demonstrar o que esse grupo tem fazendo. Hoje a gente pode dizer que a gente mereceu estar na final e mereceu ganhar o jogo. Próxima semana, quando a gente está na seleção, aí sim os torcedores já serão a marcha. Olá, Renato. Um grande abraço a você e a todos aí no Brasil. Faz muito frio aqui em Moscou. Olha, Kaká, tirando o frio, tudo certo. Agora a temperatura é de 1 grau, mas a sensação térmica é de menos 4. Um grande abraço a você e um grande abraço a você e um grande abraço a você. E vamos esperar para ver o que a comissão técnica decide. Independente do futeu, eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho. Copa do Mundo, todos os jogos são muito importantes e o nível é altíssimo. Porque essa é uma dificuldade lógica que a gente vai... Eles torcem com o coração mesmo. Brasilia! Brasilia! 1 grau, sensação térmica de menos 3. Dá para encontrar muitos artigos da Copa do Mundo. O Brasil fez hoje o reconhecimento de gramado aqui no estádio Luz Niki, que será o palco do jogo contra a Rússia. Estádio do Arsenal, frio de 8 graus. Mas aqui em Londres a seleção brasileira se sente em casa. Estão muito focados no Neymar. 3 a 1. Gol de Neymar. Confiante. Pelo menos uns 3 a 0. Pelo menos. São primeiros golpes. Fala aí, entenda! Está lá, está lá! Fala no meu ambiente com a televisão. Está lá, é com a iluminação, hein? Obrigado. Alisson, boa noite. Tem alguns jogadores que competem em altíssimo nível e devem competir com lealdade. Eu sou um ser humano e reajo de uma forma natural a todas essas expectativas. Eu não sou super-homem, não. Primeiro, o lado estatístico, ele é um dos jogadores extraordinários por dois aspectos. Voltei a treinar já alguns dias. Estádio, né, Wembley. São partidos intensos, partidos de muita marca. E pela marca pessoal também. Tchau, tchau.